Pessoal, nova geração de console está chegando aí em novembro, ao que tudo indica, teremos Playstation 5 e Xbox Series X sendo lançados Então a atual geração, que hoje pelo menos ainda é atual, está se tornando a velha geração E com isso conseguimos fazer algumas análises do futuro dessa próxima geração E hoje o nosso bate-papo será sobre qual próximo console pode ter um certo tipo de vantagem, pode levar a melhor sobre o outro Então a gente vai trazer aqui alguns argumentos, obviamente baseando-se no que nós temos de informações sobre a próxima geração E também do que foi a atual geração, qual console se saiu melhor e porquê, qual que deu mais errado e porquê Vamos debater esse assunto, hoje eu trago mais uma vez aqui o Caio do canal Ataque Crítico Nesse quadro meio diferente do canal, onde eu trago um convidado, a gente bate um papo É mais meio que um podcast, mas não tem de fato um tamanho de podcast E o Caio, mais uma vez, batendo aqui a carteira, batendo ponto aqui, marcando presença mais uma vez Caio, seja muito bem-vindo ao bate-papo, está preparado aí? Fala aí Colucci, fala aí galera do Universo Paralelo, beleza? Vamos discutir esses consoles, que o assunto é polêmico Hoje aí já vai estar as galeras haters no chat já escrevendo comentários de ódio E acho até bacana a gente dar um disclaimer, né cara? Porque às vezes as pessoas têm a acreditar que a gente seja sonista, caixista, nintendista, o que seja Mas é bem interessante a gente falar que o que a gente está dando aqui é uma opinião Dito do que a gente está vendo, né? As coisas que a gente viu e as coisas que a gente acha que é correto, coisas que a gente acha que pode melhorar Eu particularmente não tenho a vontade ou a necessidade de vangloriar alguma empresa específica Não, eu gosto de todas as três por motivos diferentes Então eu acho que cabe a gente decidir o que a gente acha melhor ou não É, o Caio já trouxe um ponto importante aqui para o debate inicial Que eu acho que a gente tem que prezar, pessoal, sempre pela educação Respeitar a opinião do próximo Se o cara gosta da marca A, da marca B Beleza, ele pode gostar Isso não quer dizer que você precise odiar ele ou odiar tal marca O nosso intuito aqui não é obviamente causar nenhum tipo de treta Ou causar uma briga Muito pelo contrário A gente quer trazer aqui argumentos e discutir um pouco Do que cada empresa fez de melhor e de pior E obviamente tentar traçar um plano, um cenário do que pode acontecer no futuro Obviamente tudo pode mudar porque não somos especialistas longe disso Mas vai ser um bate-papo mais mesmo descontraído E para a gente ver o que vamos esperar dessa nova geração de consoles E qual dos dois deve aí se sair melhor Então, Caio, vamos começar esse bate-papo Acho que pelo ponto mais importante a gente fazer um reflexo Do que foi essa atual geração Onde nós tivemos um domínio, obviamente Acho que as vendas por si só acabam dizendo isso Sobre o Play 4 com o Xbox One Até o Switch depois veio correndo por fora, né? Que hoje está subindo freneticamente as vendas, inclusive Mas a gente teve o lançamento do Play 4 com o Xbox One lá em 2013 E depois o Play 4 deu uma disparada em vendas Por que você acha que isso aconteceu inicialmente? Qual foi o ponto primário para você Dessa disparada que o Play 4 deu Que hoje chegou, já está na casa dos 112 milhões O Xbox, a gente não tem um número exato, né? Mas muito estimado ali na casa dos 50 milhões, se eu não me engano O que você acha que deve ter acontecido Para ter essa diferença agora? Cara, a gente teve aí durante essa vida toda do PlayStation 4 Muitos jogos que são consagrados Que foram desenvolvidos pela Sony Então a gente vê que a Sony teve um investimento muito alto Nesses jogos que marcam uma experiência, sabe? Quando eu digo marcar, porque às vezes a gente tem mercados Que eram diferentes, por exemplo Call of Duty Call of Duty é um dos jogos que gera muito dinheiro Muito mais dinheiro do que muitos outros jogos Mas ele marca Ele chega na empresa fazendo aquele marco Na indústria e no geral? Não É um jogo de tiro que muita gente joga Que gera um lucro legal Mas o lado da Sony é Vamos pegar uma experiência single player Vamos marcar Vamos trazer novos ares para nossas IPs Igual foi, por exemplo, God of War Trazeram uma mecânica extremamente diferente Do que tinham os três, os quatro primeiros, né? E a gente teve também continuações consagradas Como o Uncharted 4 The Last of Us Part 2 Fora diversos outros jogos também Que a Sony investiu nessa experiência single player Às vezes ela deu uma errada Como foi no caso do Days Gone Nada é super certo, né? Que vai dar certo Então, eu acho que foi muito disso The Last Guardian também The Last Guardian, verdade A hype dele no Play 3 Lá de trás, né? Esperando o jogo Aí na hora que lança Não foi aquilo tudo E veio também muito a hype Do Shadow of the Colossus Que foi outro jogo também Que apesar de ter sido do PlayStation 2 O remake do Play 4 Foi bem aceito também Então Eu acho que foi muito disso, sabe? Ela trouxe jogos Que marcaram muito a experiência dos jogadores É, eu tô contigo nessa Eu acho que os jogos nessa geração Acabaram fazendo uma grande diferença Eu acho que a Microsoft Em determinado ponto Acabou partindo mais pra parte de serviço, né? Com Game Pass E focando outros serviços Que serão lançados Mas a gente fez essa introdução, pessoal Só pra vocês terem uma ideia Eu acho que é um ponto legal De trazer isso inicialmente Falar um pouco sobre o Play 4 E o Xbox One Porque de fato Foi uma grande diferença Em números de vendas E isso é importante Inclusive Obviamente A gente pode ter um reflexo disso Na próxima geração Claro que muitas pessoas Podem trocar O cara que tinha o Play 4 Vai pro Xbox Series X O cara que tinha o One Venha para o Playstation 5 Mas é um cenário Da gente se pensar também Que pode ter Um resultado lá na frente Nessa próxima geração Mas, Caião Então Porque eu acho que Por exemplo No Playstation 4 Pro Playstation 3 E do 360 Pro Xbox One Não tinha muita Penalidade De você trocar De plataforma Tipo Você tá no Xbox 360 E pular pro Playstation 4 Por exemplo Porque A retrocompatibilidade Só chegou depois E só pro caso Da Microsoft Então De certa forma Você Ah Vou perder todos os meus jogos Mesmo Então é mais fácil De eu pular Agora pra essa geração Que tá muito marcada De você ter um monte de jogo E você continuar podendo jogar eles No Playstation 5 Ou no Xbox Series X Por exemplo Eu acho que vai ter Mais incentivo Pra pessoa ficar Dentro daquela plataforma Sabe Realmente Esse é um ponto importante De se levar em consideração Porque A gente não tinha A retrocompatibilidade Então você tinha que Acabar pulando do Play 3 Pro Play 4 Do 360 Para o Xbox One E nessa agora A gente vai ter Então É um fator Obviamente que vai fazer As pessoas Seguirem mais Na geração atual Somado também Aos valores Que a gente não sabe Aos certos preços Desses próximos consoles Mas Caião Se tratando então Vamos pensar já agora Pular pra próxima geração Vamos esquecer Essa atual geração Eu acho que valeu A gente fazer Essa visão De como que foi A atual geração de consoles Que de fato Pessoal Obviamente isso é importante Também pra gente ter uma ideia De como que as coisas Foram e podem ser No futuro Mas sobre Playstation 5 E Xbox Series X Qual pode tomar Inicialmente Ter uma certa vantagem Qual que você acha Que vai Pode ter essa disparada Igual a gente teve Na atual geração Ou você acha Que vai ser mais equilibrado E por que Quais são As suas expectativas Iniciais Eu vou deixar Soltar a bomba Pra você inicialmente E depois eu dou A minha opinião aqui Pode seguir aí Então Cara Eu acho Tenho 90% De certeza Que o Playstation 5 Vai vender mais Do que o Xbox Mas isso não quer dizer Que é ruim pro Xbox Igual eu tô até puxando Uns dados aqui Pra ter noção Por exemplo Mesmo o Xbox One Tendo vendido Bem menos consoles Do que o O Playstation 4 Por exemplo Ele tem muito mais Assinatura As pessoas que assinam A live O Game Pass Essas coisas assim É muito mais alta E a gente sabe hoje Que as empresas Elas não ganham dinheiro Com a venda de consoles Então não é como se Porra Vendi muito console Ganhei muito dinheiro Não O custo que é De fabricação Por questão do marketing Que tira muito dinheiro E essas coisas e tal São muito caros Então você De certa forma Você perde um pouco De dinheiro Ao fazer essas vendas E eles ganham como Na venda de jogos Que todo jogo Independente Se for first party Ou third party A Sony e a Microsoft Ganham uma porcentagem 30% se eu não tô enganado E nas assinaturas Então o Xbox Mesmo vendendo menos Os serviços deles São tão bons E a fidelidade Do público Que tem um Xbox É tão alta Que não necessariamente Ela vender menos Do que O Series X Vender menos Do que o Play 5 É uma coisa Ruim, entendeu? Não, eu concordo contigo Eu também acho que Em termos de serviço Hoje não dá pra comparar Eu acho que a Microsoft Ela tá muito mais Bem preparada E evoluída Do que a Sony Isso é notório Basta ver principalmente No Brasil Falando a nível Brasil Porque os serviços Da Microsoft aqui São bem melhores O Game Pass Agora a gente vai ter O Xbox Cloud E ela tá De fato focando Bastante nisso Mas é importante lembrar Caio, pra você vender O serviço Você tem que ter o console Não adianta também Ter o serviço E não conseguir ter onde Vender esse serviço Entende? Tudo bem que agora Vai ter Saco luteira Exatamente Então assim Esse é o ponto Vai ter o xCloud Que você vai poder Jogar no teu celular E tal Vai ter Mas eu acho importante Também a gente ter O foco no Series X Assim Eu acho que inicialmente Também o Playstation 5 Eu creio que ele vai vender Mais inicialmente Mas Eu não penso muito Nessa parada De serviço O que eu vejo muito Na vantagem Do Playstation 5 inicial É a questão dos jogos Mesmo A gente teve o evento Do Playstation 5 Teve o evento Do Xbox Series X Eu acho que o Playstation 5 Ele tem jogos Mais atrativos Vai ter o Horizon Agora inicialmente Vai ter o Spider-Man Miles Morales Que chega com o console Teremos o Kena Que por mais que não É um jogo exclusivo Do Playstation 5 Sai pro Playstation 4 Também É um jogo legal E no Xbox Eu acho que o grande Carro-chefe Que talvez até me faria Comprar o console Que era o Halo O Infinity Ele foi adiado Então A gente não vai ter Do lado do Xbox Esse jogo mesmo De peso Esse AAA Que chega Pra assim Abalar o mercado Obviamente Isso é inicialmente Pode ser que daqui Um ano A Microsoft Venha e lance Jogos Que faça você Comprar o console Como foi comigo Eu inicialmente Peguei o Playstation 4 E passou um tempo Eu tive que pegar Um Xbox One Porque eu queria jogar Os exclusivos Do Xbox One Eu queria jogar O Kill Instinct Eu queria jogar O Rise O Song of Rome Que eu curti bastante Por mais que o pessoal Critica Eu achei o jogo da hora Então assim Isso aconteceu comigo Nessa atual geração Só que Agora nós temos Um ponto importante Que eu acho Que vai ser Determinante Pra muitas pessoas Que o Halo O Gears O Forza Todos os jogos Triple A Que a Microsoft Vai fazer exclusivo Chega no PC também Então Eu acho que Não é que É algo ruim Mas eu acho Que de certa forma Pode sim Atrapalhar as vendas Do Xbox Series X Inicialmente Entendeu? Eu sei que tem pessoas Que preferem jogar No console Assim como eu Se você falar Colucci Você prefere jogar No PC Com uma Sei lá Uma RTX 2080 Ti Ou vai preferir Um Play 5 E o Series X Eu vou no console Porque eu prefiro O console E eu sei que tem Muita gente Que prefere o console Também Então com certeza O Series X Vai vender Isso é notório Mas O PC Obviamente Pode ser Meio que Entre aspas Um problema Mas não é um problema Ruim Porque a Microsoft Vai estar ganhando Na venda Seja no Series X Vendendo o jogo No Series X Ou vendendo no PC Entendeu, Caião? Sim Eu imagino a galera Que o setor Da Microsoft Que produz os consoles E essas coisas Tudo assim Deve ficar assim Pô, Microsoft Sério mesmo? Você não está dando Nenhum incentivo Para a pessoa Comprar esse videogame Que a gente ficou Há anos produzindo, cara Porque, cara É sinistro Porque realmente Na atual parada Na atual conjuntura Do momento Nós não temos Exclusivos de peso Para o lançamento Do Series X E essa parada De eles Prometerem alguns Anos de De cross-gen O que Já está sendo quebrado Aliás Eles É uma coisa ruim A gente vê Alguns developers Falando Que estão sendo limitados Fazer esse negócio De cross-gen É complicado Porque você tem Que ficar se limitando A CPU baixa Dessa geração A CPU Tanto do Play 4 Quanto do Xbox São muito fraquinhas Então a questão De ter muitos inimigos Na tela Ao mesmo tempo Muitas coisas De inteligência artificial É puxado Para os consoles Atuais Mas de qualquer forma O... Para mim Tem um problema Realmente Que é criar Esse interesse Para as pessoas Conseguirem Trocarem do Xbox Xbox One Para o Series X Já que A maioria dos jogos Que vão lançar Vão sair Para o Xbox One Também E se a pessoa Quiser gastar Mais dinheiro Para poder jogar Esses outros jogos Ela pode Pegar um PC Tá bom que a maioria Das pessoas Hoje Eu fiquei até Impressionado Com esses dados Mas as pessoas Ficam só com o celular E não tem computador O que por muitas vezes Também é um empecilho Para nós brasileiros Que montar um PC Capaz de rodar Essas paradas Né Esses jogos Da próxima geração Sai muito mais caro Do que você Só comprar o videogame Né Especialmente Aqui no Brasil Aqui no Brasil É mais caro ainda Então Serve como um fator De tipo assim Poxa Se eu não tenho nada Eu vou montar um PC Ou vou comprar Um Xbox Series X Se eu quiser jogar O Halo Se eu quiser jogar O próximo Gears E etc Fica complicado De você recomendar O PC né Porque o PC Não é só Você montar Uma GPU Né Você tem que ter Um monitor Você vai ter que ter Um mouse Um teclado E se você vai comprar Um PC Para montar Numa performance boa Você vai querer Ter um monitor bom Agora as vezes O console O cara tem uma TV Em casa já né Que assim Talvez o pai dele Tenha A mãe tenha Ou ele tenha Em casa E aí ele quer Já utilizar Ele faz esse combo Pelo menos assim É a minha opinião Mas eu vejo que Essa Eu acho que sim A gente vai ter Essa vantagem Inicial Para o Playstation 5 E uma coisa Que eu acho Que a Microsoft Vai ser determinante Para ela agora Nesse começo De geração E também Durante toda A geração Vai ser Mudar Drasticamente A postura Em relação A gente viu Que a Sony Ela está vindo Forte sim Nos exclusivos Mais uma vez A gente acabou De falar agora No começo do vídeo De um dos motivos Pelos quais O Playstation 4 Vendeu mais Na nossa opinião Que foi os exclusivos O Kayon Até listou Alguns aqui Que a Microsoft No caso a Sony Conseguiu consolidar Bastante no Play 4 Novas franquias Franquias que Nasceram no Playstation 3 Que foram Consolidadas agora Franquias que Voltaram Por exemplo Do Playstation 2 Então eu acho que A Microsoft Ela tem que começar A olhar Principalmente Num ponto Que eu falo No canal Há muito tempo Jogos de RPG E ação A Microsoft Tem que focar Nisso Tem que trazer Bons exclusivos Nesse gênero Kayon Nos últimos 10 anos 7 jogos Que ganharam Game of the Year Foram jogos De ação e RPG E você pega Os últimos jogos Da Sony Exclusivo Quais são os gêneros Ação RPG Horizon Spider-Man Bloodborne Vai Fala mais aí O God of War Que mudou também O seu estilo The Last of Us O 2 Que saiu agora Então assim É uma coisa Que a Sony Fez a leitura Sabe E a Microsoft A gente teve alguns Teve Nessa geração Mas foi muito pouco E que eu quero ver Mais RPG No Xbox A gente tinha o Fable Por exemplo Que era uma franquia Que eu amo De paixão E que bom Que tá voltando agora Vai voltar no Series X Eu tô Nossa Muito feliz Com essa notícia Mas por exemplo O Scanlon Bound Que era o exclusivo Que eu tava loucaço Pra jogar no Xbox Foi cancelado O Fable Foi cancelado Que ia sair Pra essa geração atual Então assim Eu acho que esse é um fator Muito determinante Pra Microsoft Por mais que hoje Pelo menos pelo que o Phil Spencer Falou recentemente Que ele tá Dando atenção Para os estúdios japoneses E isso me deixou Bem animado Eu acho que É um ponto Que eu pelo menos Como jogador Eu sinto uma falta Sabe E que se eles fizerem Eu acho que vai ser excelente Que é uma coisa Que a Sony Vem fazendo Entendeu Pelo menos assim É a minha visão Perante Um dos motivos Que eu acho Que também pode ter Ajudado Nesse sentido Então Eu concordo Com você Como jogador Mas eu acho Que como empresa A Microsoft Não vai fazer isso Porque A gente vê Que ela tá Cada vez mais Criando Planejamentos Pra poder fazer Integrar o Game Pass Com o Gold A gente tem rumores Aí do Gold Virar gratuito E você só pegaria O Game Pass Com o Game Pass Ultimate Você já ganha O XCloud Também Então ela tá Muito focada Pra que o cara Assine E continue Assinando O Game Pass E aí cara Como é que você faz isso É você criando jogos Que durem mais tempo Porque se você pegar Um God of War Da vida Você zera ele Num fim de semana Talvez um pouco mais Se você não tiver muito tempo E você Não toca nele depois A não ser que você Dê vontade de jogar de novo Mas Você não precisa voltar nele Agora Se você fizer Por exemplo Um Halo Que tá aí com O modo multiplayer Que vai ser Free to play Da molecada Só que você precisa Do Game Pass Você vai pegar o Game Pass Você ganha o Halo Free to play E joga aí com a Gold Tudo mais O cara vai ficar Continuando assinando 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 Porque ele tá querendo Jogar o Halo dele Aí ela vai adicionar Mais coisas Bota um modo online Do Forza Bota um modo online Do Gears Esse rumor aí Que Apesar de alguns falarem Que tá desconfirmado Não tá confirmado Nem desconfirmado Do Fable ser Um MMO Ou tiver algum modo Que seja online Pra Microsoft É interessante Porque ela vai continuar Com essas assinaturas Do Game Pass Acontecendo Essa estratégia deles De fazer os jogos Saírem pro Game Pass No dia do lançamento Ela não tá ali Pra agradar o público Ela tá ali Pra fazer Com que o público Seja fidelizado De uma forma Com que ele continue Assinando o Game Pass E como que você faz isso? De novo Com jogos que duram Mais tempo Entendeu? Então por mim Caio como jogador Eu queria muito Ver mais jogos Dessa experiência Single player Que a gente tem visto Por exemplo Nos consoles da Sony E até mesmo Nos da Nintendo Com Zelda Com Mario E essas coisas e tal Mas eu não vejo A Microsoft fazendo isso Pelo menos não Em grande escala É a gente ainda tá falando Muito aqui da Nintendo Agora pessoal Porque eu acho que a Nintendo Ela vem mais mesmo Como uma coadjuvante ali né Por mais que o Switch Tá vendendo horrores Tá vendendo muito né Acho que vendeu Mais de 60 milhões Inclusive Mas a Nintendo Não tem pelo menos Previsão de um console Pra lançar agora Pra concorrer com o Xbox Series X E o Playstation 5 Então eu acho que é um ponto Pra gente levar também Em consideração aí Mas e sobre o Playstation 5 Caio? O que você acha que pode ter De vantagem? O que a Sony pode melhorar Assim nesse sentido? Cara Melhorar? Eu acho que a Sony Ela tá certa nos jogos Ela tá acertando muito bem os jogos A maioria dos jogos Que ela lança Tem sido bem aceito Tanto pela crítica Quanto pelo público Agora O que ela tem que melhorar É olhar pros amiguinhos ali E ver os serviços dela A gente tem visto Por exemplo O PS Now Que é uma coisa Até o Colute Que eu só fui Me aprofundar E descobrir recentemente Que o Playstation Now Se o jogo tiver na Now Na Now For de Playstation 4 A monetização indo embora aí Cara Faz isso comigo não Se o jogo for de Playstation 4 Você não precisa jogar ele Pela internet Entendeu? Eu achava que todo jogo Que você jogava no PS Now Era via online E não é Se o jogo for de Playstation 4 Você baixa ele no console E joga assim como no Game Pass São só os jogos Do Playstation 3 Playstation 2 E Playstation 1 Se eu não estou enganado Que tem também Então tipo assim É um serviço legal Que a Sony esquece que existe Ela não fala nada Desse serviço Sabe? Então Eles podiam melhorar A questão do marketing Podia melhorar Como o serviço funciona Novamente Olhar pro Game Pass Ah tá copiando Pô Dane-se Tá copiando Pra fazer uma parada legal Entendeu? Pra fazer uma parada Boa pro público Então tem que ver Uma parada dessa sim A gente tem rumores Rumores não né A gente tem fatos Que A Playstation Ou tá trabalhando Com a xCloud Também Uma espécie de parceria Excelente Entendeu? Tem que fazer mesmo E bola pra frente Nesse negócio de serviço E pode ter certeza Se os rumores Da Gold Virar gratuito Foram verdades Pode ter certeza Que a Sony Também vai deixar A plus gratuita Porque se não Pô imagina A Microsoft Tendo um serviço Que é gratuito E é melhor E a Sony Cobra pra um pior Entendeu? Ela não pode Deixar isso acontecer Então é isso Que é o bacana Da competição É isso que é o bacana Da concorrência Sabe? Porque acaba Que quem ganha É a gente Eu concordo Contigo nesse sentido Acho que a Sony Tem que melhorar sim O serviço Principalmente no Brasil A gente fala pessoal A nível Brasil Porque fora do Brasil Por exemplo O Playstation 9 Funciona muito bem E realmente Você pode fazer Download sim De jogos Que são disponíveis Pro download E você pode Ter essa possibilidade Tipo Game Pass mesmo Você não joga Só online Ele via streaming Então assim Esse serviço Ao que tudo indica Ele tá chegando No Brasil Eu acho que ele chega No Brasil Pro lançamento Do Playstation 5 A gente viu Que teve até banners Se você entra hoje No seu layout Mesmo do Playstation 4 Tem as propagandas Da Playstation 9 Que tão em português Brasileiro Tudo bonitinho Então é um serviço Que deve estar chegando Em breve por aqui Imagino eu Mas assim De fato O serviço da Sony Ele deixa sim A desejar Melhorou muito Nesse ano Na minha opinião A Playstation Plus Porque era vergonhoso Os jogos que a Sony dava Ela melhorou A níveis catastróficos Inclusive hoje Pra mim A Playstation Plus Em níveis de jogos Tá dando um banho Na Gold Critico bastante Aqui a Gold Todo mês aqui no canal Quando eu faço os vídeos Comentando sobre Porque os últimos meses Foi ridículo A Microsoft Claramente Não tá dando Mais bola alguma Pra Gold Porque ela tá Focando muito No Game Pass Que foi o que você Comentou muito Aqui agora Sobre o serviço Da Microsoft Que vem muito forte E ela tá Focando muito O Phil Spencer Falou recentemente Sobre isso Que ele quer ver O Xbox Como uma família Pra vários dispositivos Diferentes Então eu acho Que é uma ideia Que ele tem Mas Essa questão De Play 5 Contra Series X Que muita gente fala Pô É a questão Do Teraflops O Series X Ele é mais forte O Play 5 É mais fraco Sim pessoal Isso de fato A gente vê que Claro Isso é um fato Isso não é um achismo Isso é verdade Só que eu acho Que o que vale Mesmo o Kayon No final E é uma coisa Que a gente quer Ver essa competição Ficando arduamente Ali acirrada Nessa geração São os jogos São os jogos Que digitam O futuro do console E prova maior Do que essa Nintendo Switch Que com um chip De celular Vendeu 60 milhões De consoles De unidades É de um tablet Vai Dá uma ajuda Pro Switch Ah de um tablet Que seja De um tablet Mas concorda comigo Que é ridículo Perante a um Play 4 E um Xbox One Base E mesmo assim Vende E vende porque Porque tem jogo Excelente Tem Zelda Tem Mario Tem Pokémon Então assim Eu acho que A gente quer ver Os jogos evoluírem No Playstation 5 E no Xbox Series X Eu acho que Pelo histórico recente Nesse sentido A Sony tem vantagem E clara vantagem Tá Isso você não precisa Ser Sei lá Ista de aqui Ista de lá Pra ver Isso é um fato No histórico recente Não é atoa Que o Play 4 Acabou vendendo mais Nesse sentido Então eu acho que Dá pra Microsoft Agora Virar o jogo Sabe Ou trazer Eu sei que o foco Pelo que a gente viu É o serviço Mas Pô Eles tem tanta grana Cara Tanto dinheiro Eu acho que poderiam sim E pelo menos É o que o Phil Spencer fala E eu fico feliz com isso Que eles estão investindo Em vários estúdios O Xbox Estúdios Cresceu muito Inclusive E inclusive Comprou estúdios No Japão E eu estou muito ansioso Para ver os jogos Japoneses Que a Microsoft Vai trazer Porque pelo menos Eu espero Que sejam RPGs Então Tem grana Para fazer Sabe E se fizer bem feito Cara Quem vai ganhar Somos nós Consumidores Porque nós Seremos bons jogos De um lado E bons jogos De outro E claro Quem ganha É o consumidor final Então Nesse sentido De jogos Eu pelo menos Acredito que o Play 5 Tem a vantagem É a minha opinião Lado de serviço Hoje Não tem jeito Series X Vai ter muita vantagem Em relação ao Play 5 E eu não vejo Como você falou Aí não Com Ah A Sony vai liberar Se a Gold Ficar de graça A Sony libera Eu não acho não Cara A Sony Ela é bem ali Fechadinha Com essas paradas Eles não costumam Serem tão boazinhos Assim não Pelo menos A minha opinião Ah velho Não sei cara É difícil a gente pensar Porque de um lado Por mais que Como você falou A Nintendo Está fazendo o próprio jogo dela Tipo Olha o serviço da Nintendo Né cara Ridículo Serviço da Nintendo Da jogo de Super Nintendo Mano É ridículo É ridículo É ridículo Não existe É nulo É nulo É nulo E os caras cobram Entendeu É foda Mas eu penso tipo assim Cara Porque a Sony Ela está ganhando Na questão da venda E tudo mais Mas no serviço Ela não está ganhando Então é uma parada Que tipo assim Se ela quiser melhorar Ainda mais Ela tem que Começar a tomar Um pouco de risco também Que é o que a Microsoft Está fazendo Se ela ficar De graça A pessoa que Já não assina A Playstation Now Vai ficar A Playstation Plus Na verdade Ela vai ficar E o Now também Ela vai ficar Tipo assim Porra Mas por que Que no Xbox Eu não preciso pagar Entendeu Vai começar a gerar Essa revolta E eu acho Que tipo assim Por mais que não Seja imediato Cara Eu acho que eles Não vão ter jeito A não ser também Fazer esse serviço Virar gratuito É mas aí A gente tem que Te levar em consideração Também O quão rentável É um serviço desse Sabe É muito rentável A gente viu que hoje O Game Pass Ele não dá lucros Para a Microsoft Saiu um dado Recentemente Que para ser rentável Mesmo Ele tem que ser A longo prazo É claro que Se você conseguir Fidelizar uma assinatura Gigante daqui 4, 5 anos Pô A Microsoft Está feita Mas hoje Não é rentável Então tem que ver Nesse sentido Igual você falou Console realmente Pessoal Não dá lucro Para a empresa Muitas vezes A Sony Vendeu o Play 3 Tomando um Prejuízo Violento Quase que Quebrou a empresa A Microsoft Também Não sei se chegou a vender Chegou a vender No prejuízo Mas com certeza Eles não vendem Consoles com margem Com margem de lucro Grande O que eles ganham Mesmo São nos jogos Entende É na venda Dos jogos É isso Que é por isso Inclusive Que eles investem Muito em jogos Exclusivos Porque o lucro É maior E obviamente É o que faz Você vai ali Comprar uma plataforma Ou não Então é por isso Que eu bato na tecla Cai é um jogo Eu quero ver jogo O serviço é importante Na minha opinião Ele é importante Mas ele é como Se fosse Uma coisinha secundária Sabe É uma coisa Que vem acompanhado Do prato principal Sabe Quando você vai Num restaurante Jantar Quer comer aquele Pratão de comida Bom ali O prato principal Aí depois vem a sobremesa Que muitas vezes você come Outras vezes você não come Então pra mim É o serviço Sabe É uma coisa que Obviamente tem pessoas Que trocam a sobremesa Pelo prato principal Tem Claro que tem Tem pessoa que prefere Olha A analogia tá ficando boa Tá ficando boa Tem pessoa que prefere O doce do que o salgado Então o cara Ele quer A assinatura Ele quer o serviço Entende E obviamente Um cenário brasileiro Principalmente é bom Porque é um serviço Que você vai ter que pagar ali Sei lá Contar o Game Pass hoje Porque o meu vai no automático Mas deve ser o que R$29 R$15 Ali Acho que no PC Tá R$13 Por mês Que é o que eu assino Então Ah isso é uma coisa legal Né Colude O Game Pass Ele funciona no PC também Então a pessoa Que só tem um PC Ela pode assinar A parada da Microsoft Essa parada Que ela tá fazendo De querer botar Em todas as plataformas É uma coisa muito boa Porque assim Todo mundo joga Independente da plataforma E é o que a gente Discutiu em off Outro dia Cara Eu acho que a Microsoft Ela Uma hora Ela vai parar De fazer videogame Cara Acho que uma hora O Xbox vai parar De existir Vai ficar só no serviço É jogo Tem que ver O qual longe Vai chegar a isso O qual longe Vai chegar a esse serviço Dela Mas o xCloud Tá vindo aí também Com essa ideia Esse é meu medo Eu não quero Que ela pare De fazer console Pelo menos assim Eu gosto muito De ter console Ali né Mas eu acho que é o futuro Eu acho que não é só a Microsoft Que daqui uns anos A gente não vai ter mais O console de mesa Sabe Ela vai ter o serviço dela Assim eu acho que uma Sony Vai ter A Nintendo Provavelmente vai ter Acho que é um É um futuro inevitável A Nintendo não larga o osso Não Ela vai querer fazer Até o final do tempo Ele é tradicional né Mas Caio Vamos lá então A Microsoft Cara É como eu te falei A gente falou que O console não dá dinheiro Venda de console Isso é uma coisa Que a gente tem Tem que ver pro futuro já Ah o futuro Pô Stage Ah não gosto de stage Beleza você pode não gostar Mas esse é o que vai acontecer Daqui pra frente É mas esse aí Mídia digital Não flopou Mas eu tô falando Tipo assim O futuro vai ser Uma versão melhorada Do stage Seja ele o xcloud Ou outra plataforma Que vier Porque A gente vê as vendas digitais Do Playstation Eu até Botei aqui no No twitter Outro dia É um número Muito Muito alto As vendas digitais Dos jogos Tão subindo Astronomicamente Cara Então O público Ele tá deixando mais De comprar mídia física Pra pegar o digital Que é o maior Fator De você jogar Um De você não querer pegar um stage Tipo assim Pô mas eu gosto De ter o meu jogo E tal Por mais que você também Tenha ele no formato digital Mas E de ver que é o seguinte Cara Tá acabando Aqui eu vi aqui Olha só Foram 74% Dos jogos vendidos Foram digitais Nesse primeiro período De 2020 É porque 2020 Tá sendo um ano Meio apático Ninguém tá saindo Muito pra rua também Tem esse ponto Então acho que Pô mas é só você Encomendar Não mas eu acho Que Influenciou viu Caio Mas eu acho que As vendas digitais Elas crescem Há muito tempo É uma tendência É uma tendência Mas Caio Aí você chega num console Só finalizar o raciocínio Finaliza aí Aí você chega Numa parada Onde Você ter O jogo Meio que É um conceito Arcaico A gente vai chegar Num ponto Onde a gente ter um jogo Vai virar um conceito arcaico Olha o Caio já tá lá Em 2000 E 2030 já Com o pensamento Tá na cyberpunk 2077 O pior que eu penso Nisso aí mesmo 2030 mais ou menos Sabe Ou seja Na próxima geração Talvez na outra Eu concordo contigo Mas Caio Pra fechar aqui Cara Vai Sem ficar em cima do muro Quem tu acha que vai levar Melhor na geração Playstation 5 Playstation 5 Beleza Eu também Assim Com as informações de agora Do cenário de agora E eu tô contigo Mas Então é isso Acho que deu pra gente Passar uma ideia Do que que é Como serão Acho que as duas As duas Frentes A gente passou Acho que pontos Positivos e negativos De cada uma Lembrando mais uma vez Pessoal Pode comentar aqui embaixo Estão mais do que convidados Mas Tenham respeito Respeitem o próximo Respeitem a gente aqui Que gravou o vídeo Se você viu uma opinião diferente Dê a sua opinião De forma educada Não precisa chegar aqui embaixo Brigando com todo mundo Xingando todo mundo Porque o cara falou mal Da sua plataforma Falou bem Chegue na boa E Caio é isso cara Mais uma vez Muito obrigado aqui Por participar desse quadro Que não tem nome ainda De frente com o Colucci Não sei E muito obrigado cara Cara brigadão Incentiva a galera A dar uma olhada No Ataque Crítico Se quiser a gente faz Vídeos de notícias De games Todos os dias A gente também Tá fazendo Análises Temos um quadro De podcast Que o Colucci participa De vez em quando Mas ele tenta fugir Que eu sei E a gente tem Um monte de coisa lá Um monte de coisa No Ataque Crítico Dá uma olhada lá Vou deixar o link Na descrição também O pessoal do canal Do Caio e do Ataque Crítico E para de mentir Ao vivo Aí rapaz Isso aí é feio É isso rapaziada Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo Tamo junto de mais Um grande abraço Falou E se já E se já E se já Ah E se já